Bom dia, queridos. Estamos abrindo hoje a vigésima sétima semana do nosso plano de leitura bíblica e o fazemos refletindo hoje sobre o Salmo 72. Nós costumamos atribuir todos os salmos normalmente a Davi. Contudo, nem todos os salmos bíblicos são de Davi. Este, em particular, é um salmo de Salomão, filho de Davi e seu sucessor. Trata-se igualmente de uma oração a Deus, como a grande maioria dos salmos. E neste caso, em específico, trata-se de uma oração em favor do próprio rei. Pergunto, estaria então Salomão orando em favor de si mesmo? Pedindo, por exemplo, que possa fazer um governo justo e reto? Como diz o verso 1, Ou estaria ele pedindo que o Senhor lhe desse um governo de longo prazo? Como ele fala no verso 5, que ele, o rei, perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Ou estaria ele ainda pedindo para que haja prosperidade durante o seu governo? Como no verso 7, floresçam justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Ou vai ver, então, o salmista está pedindo que o seu governo se expanda e se estenda às suas fronteiras até os confins da terra? Verso 8 Governem-se de mar a mar e desde o rio Ufrate até os confins da terra. Pretende ele subjulgar todas as nações e reinos? Verso 11 Inclinem-se diante dele, do rei, todos os reis e sirvam-no todas as nações. Será que ele deseja um governo de longo prazo? Diz ele no verso 15 Tenho o rei vida longa. No verso 17 Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Olhando assim, trata-se de uma oração ousada. Talvez até beire a prepotência, a soberba, a vaidade, o egoísmo de Salomão. Contudo, olhando um pouco mais atentamente para esta oração do rei Salomão, veremos que o centro dessas petições, no centro não está ele mesmo. Ainda que sejam petições extremamente pertinentes para quem deseja fazer um bom governo. E eu acho que são temas de oração em qualquer governo. Na verdade, são atributos indispensáveis para um governo de excelência. Que o rei seja revestido de justiça e retidão. Que ele julgue com retidão. Que ele esmague toda a forma de opressão. Que ele liberte os filhos dos pobres que acabaram sendo escravizados. E que ele traga prosperidade para todos. Que ele resista aos inimigos. Que ele resgate as pessoas da opressão e da violência. Que haja fartura de trigo e ninguém passe fome. Que as cidades cresçam como as plantas no campo. Bons temas. Enfim, trata-se de um governo, um governante que todos nós desejamos e ansiamos. Então eu volto a perguntar. Será que o rei Salomão não estaria desejando, por assim dizer, para si mesmo um governo perfeito, de excelência, irrepreensível? De certa forma, sim. Se ele estivesse pedindo tudo isso para si mesmo. Na verdade, esse Salmo é nitidamente um Salmo messiânico. Ou seja, ele aponta profeticamente para o Supremo Filho de Davi, não Salomão. Para Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus que viria desta linhagem. Basta olharmos para a parte final do Salmo e isso fica muito claro. Vejam o verso 17 e seguintes, até o final. Que o nome do rei permaneça para sempre. Que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas, pelas quais ele pediu. Louvado seja o seu nome glorioso, para sempre que sua glória encha toda a terra. Amém, amém, diz o salmista. Então, certamente podemos e devemos clamar por bons governos, bons governantes. Contudo, sabemos que neste mundo caído, nenhum governo atingirá o padrão deste rei pelo qual o salmista pede. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Jesus, por outro lado, já inaugurou o seu reino entre nós, sobre nós. Ele governa sobre nossas vidas. Nós rendemos nossas vidas a ele. E ele foi acolhido por fé como senhor e salvador. Cabe-nos, como seu povo, servi-lo e amá-lo sobre todas as coisas, e assim colocarmos sinais deste seu reino, que já está em parte entre nós. Mas cuja presença real e eterna ainda aguardamos e clamamos. Venha o teu reino, Senhor. Amém. 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 Amém.